É, cara, é um tapa na cara de todo socialista, cara, é um tapa na cara de todo esquerdista, né? Essa notícia aqui, ó, Aerolíneas Argentinas devem ser repassadas aos funcionários, diz o presidente eleito, Javier Milley. Olha que insanidade, cara. Deixa eu explicar o que que tá acontecendo aqui. O presidente da Argentina vai dar de presente para os funcionários uma empresa de aviação? Sim, exatamente. Mas deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo com as Aerolíneas Argentinas aí, né, cara? Você sabe que toda empresa estatal, ela tem uma única função, né? Que é botar um monte de pessoas improdutivas na sociedade lá pra servir como cabide de emprego. Se essa empresa dá lucro ou não, tanto faz, né? Eles não tão nem aí com você. E a Aerolíneas Argentinas, ela já foi privatizada faz, acho que, uns 15 anos atrás. Foi estatizada há uns 15 anos atrás. E desde que ela foi estatizada, ela nunca deu lucro. Ela nunca nem empatou. Nesses, acho que, eu acho que são 15 anos que ela foi estatizada. Ela já deu mais de 7 bilhões de dólares de déficit, né, de perder o dinheiro. Perder 7 bilhões nesses 15 anos, né? E aí o Javier Milley falou, nós vamos privatizar a empresa. O Javier Milley, né, o novo presidente lá da Argentina, né, quer entrar fortemente com várias coisas de privatização. Lá, o Javier Milley consegue fazer isso, né, que nem no Brasil, onde antes o presidente podia privatizar e o STF falou, não, agora não pode mais. Agora tem que passar por um milhão de coisas, né? Lá, diferente do Brasil, que não é um narco-estado, lá o presidente pode botar em pauta, né, pode falar, não, vai privatizar e acabou a história. E aí o que aconteceu? Prejuízo. Essa era a palavra que eu perdi, pessoal. Eles deram 7 bilhões de prejuízo, né? E aí o que acontece, né, então o Milley chegou e falou assim, falou pro pessoal lá, o sindicato, tem um monte de pelegada, né, pra variar, né? Chegou lá pro pessoal do sindicato e falou, gurizada, nós vamos privatizar a aerolíneas argentinas. E aí o que que acontece? Aquele bando de seres improdutivos que estão lá, né, só recebendo salário, se produz ou não, se trabalha ou não, ganha o salário igual, falaram, não, não vai privatizar, não. E o nosso emprego? E o nosso emprego? Você é contra empregos? É mesmo, seu fascista? Aí já começaram a chamar ele de fascista, nazista, estuprador de girafas. Pega tudo que chamaram o Trump há uns anos atrás, pega tudo que chamaram o Bolsonaro há uns anos atrás, estão chamando o Javier Milley. Aí o Javier Milley falou assim, não, para aí, então, para tudo, para tudo. Não posso privatizar a empresa que é do Estado? Não, não pode. Os funcionários fizeram lá reunião com o sindicato, placa de fascista, Bolsonaro e Milley fazendo homenagem a troar com uma girafa. Entendeu? Não pode privatizar. Aí o Javier Milley chegou e falou assim, Ah, então, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos entregar de graça, nós vamos entregar de graça as aerolíneas argentinas para todos os funcionários que estão trabalhando hoje na aerolíneas argentinas. Então nós vamos pegar a empresa, nós vamos dividir entre 5 mil, 10 mil, 20 mil funcionários, eu não sei quantos mil funcionários tem, milhares de funcionários. Nós vamos dividir a empresa e vocês vão ser os proprietários da empresa. E durante o primeiro ano, o governo da Argentina vai bancar ainda. Se tiver prejuízo, eles vão entrar com subsídio para bancar ainda isso. Mas no segundo ano, quando começar o segundo ano, aí é dos funcionários. Aí o que aconteceu? O que você está imaginando? Você não gostaria de ganhar uma empresa dessa de presente? Tu imagina, irmão, você ganhou uma empresa de presente. E aí a pelegada dos sindicatos, a classe improdutiva da sociedade, né? Fizeram lá uma reunião, fizeram plebiscito, fizeram lá o que que fizeram, né? Se reuniram lá para fumar maconha e decidir aí o que que eles iam falar sobre essa atitude do Milley. E tu sabe o que que os caras falaram? Não, nem morto. Eles não querem ganhar a empresa deficitária. Eles não querem ganhar uma empresa que dá prejuízo. Eles querem, então, que a classe produtiva da sociedade produza, pague impostos para bancar o salário de seres improdutivos e que dão prejuízo para a sociedade. Eles querem continuar parasitando a economia da Argentina, os funcionários da Aerolíneas. Vocês estão entendendo? Cara, isso parece um roteiro de episódio de South Park. Isso parece um roteiro de episódio de South Park, mas não é, é o mundo real. Porque o Milley falou assim, ah, não podemos privatizar? Não, porque como vai ficar nossos empregos? Aí o Milley falou, não, então tá. Então vocês pegam aerolíneas para vocês, de presente, é de graça. Vocês pegam as aerolíneas, os aviões, é de vocês a empresa. Ah, mas daí a gente vai ter que... Aí o que acontece, né? Qual que é o problema do socialista? Porque o socialista, ele só tá feliz quando ele tá parasitando dinheiro dos outros, né? O socialismo, ele só funciona até acabar o dinheiro dos outros. Aí eles param pra pensar assim, pô, quer dizer que agora eu vou ter que trabalhar, vou ter que bater cartão, vou ter que vir na hora certa, vou ter que prestar um serviço pra comunidade? Porque no capitalismo funciona assim. Se a tua empresa não entrega algo pra sociedade que tem valor, ninguém vai querer botar dinheiro ali, ninguém vai querer trocar dinheiro ou papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, ninguém vai querer botar aquele papelzinho colorido que ele trabalha o mês inteiro pra ganhar naquele serviço que você está entregando. O capitalismo malvadão é isso. O capitalismo malvadão é isso. São pessoas fazendo trocas voluntárias. Eu acho que esse controle de ar-condicionado é mais importante pra mim do que 50 reais. Então você dá 50 reais pra uma pessoa que acha que esse controle vale menos de 50 reais. Vocês fazem trocas voluntárias. E não é isso que os parasitas lá da Argentina querem, né? Que os funcionários, não todos, né? Mas deve ser uma boa parte de parasitas que estão lá dentro hoje, querendo que, não, a população tem que trabalhar pra pagar o meu salário, sendo que eu não estou produzindo nada de valor. Porque se eu estivesse produzindo algo de valor, eu estaria dando lucro e não prejuízo. Como vai acabar essa história? Olha, eu ainda não sei, né? Mas eu vejo que o sindicato, que os funcionários vão acabar não querendo ganhar a companhia. Ganhar de presente, né? E essa é uma coisa que o Peter Don Capso já levantou várias vezes lá. Por que que o pessoal fala assim, o Bolsonaro queria privatizar as empresas a preço de banana? Pessoal, mas se tu tem uma empresa que dá dezenas ou centenas de milhões de reais de prejuízo todos os meses, para pra pensar. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que como você vem de uma família de orangotangos com sanguíneos, é difícil de parar pra pensar sobre isso. Mas tem uma empresa que dá 100 milhões de prejuízo todos os meses. Se você pegar essa empresa e dar pro primeiro idiota que passar na rua. Cara, que essa empresa, assina esse papel, que essa empresa é tua. Se você dar essa empresa de graça para alguém, você se livra dessa dívida de 100 milhões por mês. Você se livra desse bem passivo, desse passivo que tá sugando só o teu dinheiro. Entendeu? Então, vender a preço de banana, uma coisa que tá dando prejuízo, ao meu ver, o governo tinha que dar à empresa e ainda pagar dinheiro pra pessoa levar a empresa. Ó, hoje vamos privatizar a Petrobras, que nesse ano deu só 6 bilhões de prejuízo. Nesse ano a Petrobras deu só 6 bilhões de prejuízo. Então nós vamos vender a Petrobras pra primeira pessoa que quiser e nós vamos dar ainda 6 bilhões de presente. Eu acho que qualquer pessoa que comprasse uma empresa deficitária dentro do Brasil, essa pessoa tinha que ser ainda ganhar a indenização do governo. Porque ele tá comprando um problema. Sacou qual era que era? Entendeu? Então eu participei, né, ativamente um amigo meu trabalhava na Eletrobras e a Eletrobras foi privatizada vários anos atrás, alguns anos atrás aí. E ele falou somente de gerentes de TI. Gerentes de TI. Só na filial que ele trabalhava tinha 63 gerentes de TI, irmão. 63 gerentes de TI ganhando mais de 20 barão por mês, cara. 63 gerentes de TI numa única empresa, naquela empresa ali. Eles têm várias por todo o Brasil. Privatizou, privatizou, ficou acho que 4. 4 gerentes de TI aqui, aí redirecionaram 2 pra não ser aonde, mais 2 pra cá, puxaram pra cá. Tinha 63 gerentes de TI só naquela ali. Ficou acho que 21 ou 22 gerentes de TI pro Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro, pra várias filiais da Eletrobras. Você tá entendendo que quando a empresa é do Estado, ela não precisa ser eficiente, ela não precisa dar lucro, ela não precisa dar nada disso. E o pessoal fala assim, não, mas André, mas André, veja bem, né? O cara coloca o chapéu do estatismo, né? Mas veja bem, André, a empresa não tem que dar lucro, o SUS não tem que dar lucro, André. O SUS não tem que dar lucro, o SUS tem que prestar um serviço pra sociedade, que não sei o quê. Sempre vem esses bovinos gadosos com esse mesmo discurso. E o SUS tem que dar lucro, sim. O SUS deveria estar dando lucro. Sabe por quê? Porque aí como é que depois compra novos equipamentos, compra novas... Como é que a gente aumenta a qualidade do serviço se não tem reinvestimento? Tu acha que a Petrobras vai durar quantos anos sem ter investimento? Se a Petrobras tiver 6, 10, 15, 20 bilhões por ano de prejuízo, em quanto tempo acaba a perfuração de novos poços, acaba a criação de petróleo? Hã? A Venezuela tem pra mostrar isso, irmão. A maior reserva de petróleo do mundo tá na Venezuela. E quantos litros de barril de petróleo a Venezuela faz por dia aí? É mesmo? Você pesquisou? É? Então, por quê? Porque a empresa não dava lucro ficou tudo sucateado, as máquinas, os investimentos, não se extrai mais petróleo, todo mundo sentou. Estão sentados em cima de uma reserva de petróleo do mundo, podiam estar já voando de teletransporte lá na Venezuela, mas não. Estão lá comendo cachorro. É? É isso que você ganha quando você bota socialistas e esquerdistas no poder. Faz o L. Faz o L que vai embora, meus queridos. Poxa, caraca. Pobre não come lucro. Pobre não come lucro. É isso aí mesmo, cara.